Boa tarde, Tibor, a palavra é toda sua. Pode começar a apresentar o seu trabalho. Muito obrigado. A palavra de decisão, conciliar, mediar, abandonar ou constelar? Fica à vontade, a palavra é sua. Eu vou começar a nossa apresentação com uma pequena crônica que eu fiz neste domingo que passou a respeito desse assunto. Muito obrigado. Aproveitei. Estou passando para vocês gravarem. Apresento a 21ª ABS, aquela crônica dominical, do dia 8 de 11 de 2020, disponível no YouTube. Escolho frases, como sabem, de músicas e analiso perante a sociedade visível e invisível do Brasil e do mundo. Escolhi a música Lembranças, uma obra do compositor Telmo de Lima Freitas, que atuou no filme A Lenda de Boitatá. Telmo foi enfermeiro, peão de instância, trabalhou na lavoura de arroz e tornou-se agente da Polícia Federal de Porto Alegre. Era amigo do cantor Hélio Barbosa Xavier, popular porca-veia, nascido em Lagoa Vermelha, e fundador do grupo Cor de Onda. Falecido em Novo Hamburgo, onde fui consultor de empresa de calçados e de pós-professor de pós-graduação, era gaiteiro, cantor e compositor, atuando no movimento tradicionalista gaúcho. Porca-veia, além da música Lembranças, gravou 21 CDs e ganhou dois discos de ouro e trabalhou com três DVDs. Porca-veia, além do humor do seu nome, espalhou sempre alegria num Brasil triste, por falta de segurança, falta de transporte e principalmente de saúde. Mas grupos como os Doutores da Alegria e tantos outros chegam em hospitais para auxiliarem crianças e adultos que sempre terão boas lembranças. Pois conforme a música, aspas, quando as almas perdidas se encontram, machucadas pelo desprazer, um aceno, um riso apenas da vontade da gente viver. Lembro ainda essa de Queiroz. O riso é uma filosofia. Muitas vezes o riso é uma salvação. E em política constitucional, pelo menos o riso é uma opinião que os Doutores de Cuecas propagam com a marca Monet. Marília Moraes, em humor e psicanálise, afirma, aspas, humor é considerado por Freud um dom precioso e raro, e também teimoso e rebelde. Mas foi deixado de lado por Freud. Os psicanalistas, como eu, que estudo o assunto, têm retomado e recobrado humor. Surge, então, a frente e o verso, o trágico e o cômico, valiosos recursos a serem utilizados na clínica psicanalítica e na própria vida. Na política, o xiste, o humor e o riso podem ser considerados formas efetivas de se lidar com o mal-estar de uma cueca apertada. Nos meus estudos, acolho as palavras da música, aspas, são os velhos mistérios da vida, rebinqueados pelo dia a dia, já cansados de tanta tristeza, vão em busca de alguma nova alegria. Fecha aspas. Entretanto, a história construída por porca-véia, com o sangue dos pampas, continuará sendo contada e cantada. Seu último show, nos pavilhões da Festa do Uvo, em Caxias do Sul, onde atuei em cursos de pós-graduação e passei meus 49 anos de casado com o Brenta Simpsi, percebi e entendi que o grupo cordiona responde pelo legado de porca-véia, pois sua história não pode morrer conforme a sua própria letra musical. Aspas. E, ao morrer desta tarde morena, quando o sol despacito se vai, as lembranças traqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras, eternas cigarras, entre as flores dos velhos e pês, sempre vivas, dormidas, se acordam da lembrança da primeira vez. A letra recorda, assim, aspas, lembranças encobridoras, fecha aspas, de 1899 de Freud, que, em passagens autobiográficas, comenta que, pelas nossas lembranças e recordações infantis, nítidas e pouco significativas, que ocultam, entretanto, outras lembranças. Onde sempre surgem as duas forças significativas que ocultam a experiência e a resistência, que não se anulam e nem há uma predominância. Só são esclarecidas nas constelações familiares, um estudo paralelo à psicanálise sistêmica. Lembranças provocam a conciliação e a reconciliação. Da imagem mnemônica, da experiência original com a outra, que desloca a primeira, perdendo elementos importantes e é muito provável que nos afigure como trivial. Palavras de Freud. Será banal ou insólito venha ouvir no YouTube Poca Veia cantando com seu irmão Lembranças? É um convite. Verifique por si mesmo. No próximo domingo, a 22ª crônica vai até a Amazônia com a música dos grupos Boi Garantido e Boi Caprichoso. Boa consulta. Consulte as demais 21 crônicas no YouTube e consulte os meus 40 livros em www.clubedeautores.com sob o meu nome. Obrigado e boa semana. Está sem... Tem que ligar o fone. Obrigado. Desculpe desse marketing que eu fiz um pouco aí dentro, mas todo domingo eu e minha esposa nos dedicamos a preparar alguma coisa diferente para os meus como eu falei quase 70 mil alunos. Eu tenho 7 mil e-mails deles coitados eles não se livram de mim. Eles gostam que eu vou fazer. A ideia básica é quando eu me aposentei eu fui começar a trabalhar em reconciliação e conciliação mediação e arbitragem. Foi um dos primeiros com a doutora Pisotti Mendes não sei que se conhecem mas eu era da equipe dele dela viajei pelo interior de São Paulo todo nas OABs da vida fazendo treinamento de advogados etc. A visão que eu tenho de conciliação é de alegria. então quando eu recebo os casais principalmente de divórcio eu tento transmitir tranquilidade amor e alegria. Por isso que essa trouxe esse o porca véia para falar com a gente. Com essa alegria eu consegui na conciliação de casais muita coisa. E no fórum com o Cível primeira e segunda instância eu tive um pouco mais dificuldades de colocar essa essa forma de deixar o pessoal mais à vontade. Eu tive pessoal que teve ataque cardíaco durante a audiência tive que fazer respiração boca a boca com o coitado porque eu tenho assistência médica tenho princípios de assistência médica. tive pessoal que colocou a arma na mesa e aí você fala o que? Se senhor tudo bem fica quieto e não houve acordo evidentemente. Então teve já casos e casos que eu exploro posso fazer um pouco de marketing nesse livro aqui que está lá atrás também apresentado. Esses casos eu levava nas aulas práticas para dizer não é só falar, falar, falar ao vivenciar é que vai te formar conciliador mediador e principalmente um árbitro de algum problema que tenha nas empresas. No meu trabalho nessa de tomada de decisão eu posso resumir porque ele tem quase doze páginas e um pequeno caminho a ter seguido. toda conciliação com a mediação tem uma série de dados esses dados eu costumo anotar do papel na frente das pessoas como eu também dou papel para elas e caneta para elas elas podem escrever à vontade principalmente pelo nome delas porque eu sempre as trato pelo nome que está no papel em frente a delas senão a gente esquece disso com esses dados eu monto particularmente algumas informações que deverei conversar com os advogados presentes os casais o casal presente muitas vezes com as partes porque eu permito não é que eu permito o pessoal pode falar à vontade evidentemente senão não é conciliação e nem reconciliação eles têm que dar informações e com essas informações eu começo a filtrar a balança da feira aí algumas vezes eu até desenho uma balança da feira e falo de um lado tem vocês do outro lado tem vocês eu sou fiel da balança não vou dar a solução vocês vão encontrar a solução a partir desse filtro a decisão aí acontece a tomada de decisão que é o nome do meu livro parte dos advogados e quando eu estive na Espanha eu conversei com vários advogados meu PHD foi na Espanha sobre o que eles fazem eles chamam as pessoas no consultório no deles no escritório não consultório no escritório deles e tentam fazer a conciliação antes de continuarem o processo ou abrirem o processo isso é normal na Espanha isso em Madrid onde eu estava tomada a decisão tem que implementar e essa implementação na área de casais principalmente onde eu atuo no Sejus que da Vergueiro é você tentar criar situações onde o casal possa viver depois de separados bem e esse pedaço é o que exige que ou mandem levarem mandem não eu peço que mandem levar as crianças até os psicólogos da Uninove se for o caso ou até eles mesmos nós temos um horário específico para isso ora eu vou pedir que eles implantem e muitas vezes eu sou obrigado a desenhar por exemplo eu tive um caso de o homem não teve onde ir dormir depois de ser parado da mulher falando onde você vai vou dormir com ela depois do divórcio feito lá tudo bem o outro não queria dormir com ela queria que tivesse uma escada dentro da sala para o andar de cima onde ele ficaria no andar de cima da casa de dois andares e outros casos assim tem uma porta especial para o sujeito entrar fazer isso fazer aquilo esses detalhes todos você tem que fazer desenho tem que cuidar de saber onde que você vai fazer colocar as pessoas é a implantação do divórcio na arbitragem eu tive uma grande arbitragem não vou citar os nomes a briga de família foi aquilo terrível que você tem que entrar na constelação familiar e a constelação familiar é em particular muitas vezes com cada indivíduo da família e aí você vai tirando das cascas para chegar no meio é possível fazer isso e já foi feito isso significa uma, duas, três, quatro a sexta parte da conciliação que é o acompanhamento não é porque o sujeito se divorciou etc, etc você vai chutá-lo na porta do fórum de onde for e esquecer principalmente o conciliador se ele tem certas amizades e relacionamentos com os advogados você pede olha, precisar de alguma coisa eu tive assuntos muito interessantes uma delas eu fui doar sangue doar sangue não, fui fazer um exame de sangue não posso mais doar sangue fui fazer um exame de sangue e a enfermeira que me atendeu falou o senhor fez o meu divórcio eu olhei para ela eu falei desculpa eu não lembro de você não, mas o senhor foi tão gentil isso aqui a outra foi eu sou peregrino fui fazer uma peregrinação aqui no interior estava no ônibus veio uma senhora que veio conversar comigo ah, o senhor fez o meu problema lá na empresa dela o senhor resolveu muito obrigado etc, etc, etc eu nem lembrava do caso etc teve alguns outros casos que a gente vai lembrando pouco a pouco então este acompanhar é bom eu tenho uma cópia de todos os processos que eu atuei então eu posso acompanhar sossegado segundo já estou terminando se há problema de ter horário que eu vi a Patrícia aí estou atrasado Patrícia é, estamos em cima do horário em cima do horário ok só faltam dois pontos após você acompanhar você tem que avaliar o seu trabalho e isso eu avalio com minha esposa que é advogada comigo nós namoramos desde o segundo ano da faculdade casamos no quinto ano somos filhos da PUC com OAB 25 mil em alguma coisa avaliar o seu trabalho com a doutora Pizzotti nós fazíamos jantares mensais de todos os conciliadores da equipe dela e aí nós trocávamos isso eu sinto falta em qualquer lugar que eu fui eu sinto falta que conciliadores não tem oportunidades de trocarem avaliações deles e quando você avalia você começa a retornar o ciclo buscando dados então só para vocês terem a ideia eu vou terminar falando a última página do meu trabalho que é sobre os supervisores na conciliação essa figura dos supervisores que eu achei boa a ideia por fim a tomada de decisão provoca consequências os olhos vou ler agora os olhos dos presentes inclusive do supervisor fixaram-se no meu rosto como ainda tomada de decisão que é isso tribunal agora conciliação não é tribunal tribunal eu falei respondi tomada de decisão senhores é apenas tomada de decisão que vocês tomaram nunca eu perfeito foi isso de meu trabalho de apresentação perguntas estou à disposição obrigado a vocês todas Patrícia Fernanda eu percebi que a mulherada domina o ambiente de vocês eu li o seu trabalho eu li o seu artigo tem muita coisa prática nele da vivência prática tem muitos casos que foi quase uma amnésia diagnóstico e tal e aí a constelação vem como um processo de tomada de decisão juntamente com a conciliação com a mediação ou o senhor acha que tem uma diferenciação nessas ferramentas uma complementa a outra uma complementa a outra já fui chamado de atenção que eu estava tomando muito tempo de uma audiência que devia demorar 20 minutos eu reclamei com a pessoa que reclamou por escrito lá pra cima eu disse meu amigo eu estou fazendo conciliação e não estou trabalhando contra o relógio eu vou fazer a conciliação e se eu conseguir aliás eu vou mudar essa parte eu já consegui alguns divorciandos que votaram não se divorciaram quer dizer não é em 10 minutos que você faz isso no fórum teve casos mais sérios que eu tive uma sala com 25 sindicalistas ou não seriam sindicalistas era o pessoal de uma favela que vinha com o pessoal do sindicato das milícias vamos dizer assim vamos tratar desse jeito encheram minha sala e aquele negócio de pressão de pressão como é o que acontece no sindicato e você que tem que cuidar disso hoje já tem algumas coisas que limitam a entrada das pessoas nas salas mas no começo você tinha isso agora Patrícia a palavra-chave é faça com amor parece parece meio piegas falar isto mas se você não tem coração a alma sua não vai funcionar eu não sei se o doutor consegue ver o que os ouvintes escrevem aqui no chat eu não coloquei o chat desculpe mas muitos colocaram aqui que o doutor tem muita dedicação deram parabéns falaram que o doutor tem muito amor por ensinar só coisas boas muitos elogios e realmente foi muito bacana ouvir participar saber e amanhã estaremos no youtube para fazer mais perguntas eu só tenho uma conclusão se você trabalha se prepara para ser um bom conciliador isto é se prepara faz os cursos entra dentro da matéria esse livro que eu fiz é o segundo volume já a doutora Pizzotti que apresenta ele a gente faz com carinho se você não fizer com carinho e se dedicar a ele está meio perdido eu estou escrevendo agora um novo livro sobre as constelações familiares e sobre a psicanálise porque isso exige muito também quando se enfrenta pessoas que sofrem pessoal que vai chega nesse ponto tem sofrimento e você tem que também aliviar esse sofrimento é isso muito obrigada e é muito nítido na sua fala na maneira que o doutor coloca todo esse carinho todo esse amor que o doutor tem não só com respeito pela matéria mas principalmente pelo ser humano que as pessoas aprendam que sejam assim por mais pessoas como o doutor muito obrigada pela sua experiência e pelas palavras lembrando a nota 10 para você está aprovada imagina de maneira alguma eu vou continuar com vocês obrigada e doutor não tem expansão de consciência se não for com amor né então quando a gente expande o campo intervém com alegria com amor com leveza e aí por isso tem um resultado que o senhor descreveu aqui que é o resultado efetivo de felicidade né você falou uma palavra certa leveza leveza é isso daqui você eu vejo cada advogado chegar com cada situação cara só os rostos deles me assustam e a primeira coisa que eu tenho que fazer é puxar o sorriso deles não é difícil viu muita gente vem com muito medo vem mesmo advogados principalmente advogados que vão ser formados esses chegam a tremer parece que eu sou um bicho papão não é isso como que eu faço pra sair e deixar vocês à vontade ou vocês são vocês que comandam ou eu que tenho que só desligar o altofalante é só desligar a câmera o altofalante e continuar conosco nós vamos ver se o pessoal tá aí pra continuar com a sessão da tarde agora hoje de manhã hoje de manhã eu falei se me chamarem pra cobrir algum deles eu vou adoro fazer isso ok eu tô desligando meu microfone obrigado muito obrigado doutor são dois artigos da sua chará Fernanda que é a mesma que estava na sessão anterior e não apareceu então não sei o que aconteceu com a sua chará Fernanda ela tinha três artigos ela estava na anterior também sim não a Fernanda e Luísa Macedo ela não está ah não na anterior não estava mas ela tem dois agora nessa aqui ela tem dois agora Fernanda está Fernanda e Luísa Macedo Soares Bruna Camila da Silva e Luísa